O que é a Tiroidite Hashimoto, a forma mais frequente do hipotiroidismo? Eu vou explicar para vocês em detalhes sobre essa doença que é a Tiroidite de Hashimoto. Se você quer entender tudo sobre o perfil do Hashimoto, então acompanhe essa série. Eu vou fazer uma série de vídeos com as principais dúvidas e com tudo que eu acho que é pertinente e fundamental você saber sobre a Tiroidite de Hashimoto, essa forma tão frequente de hipotiroidismo. É o hipotiroidismo autoimune. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, é a primeira vez que está vendo um vídeo meu, ou a primeira vez que está me acompanhando. Eu te convido para se inscrever no meu canal, o conteúdo é gratuito. E aqui você encontra muita informação sobre Tiroidite, diabetes, medicina, assuntos de saúde. Eu tenho abordado também, então se isso te interessa, não se esqueça de se inscrever, dar o like no vídeo aqui para esse conteúdo ser distribuído. E também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa, você ser notificado. Tá certo? Para entender a doença, como a tireoide funciona na doença, primeiro você tem que entender como que a tireoide funciona de maneira normal. Então eu vou explicar as duas formas de funcionamento da tireoide. A primeira, a tireoide funcionando em perfeito estado. E a segunda, como é que ela funciona na Tiroidite de Hashimoto? Por que que acontece essa doença? Ao longo da série, eu também vou responder sobre como baixar a autoimunidade, se existe como, sintomas, tratamentos. Então é fundamental que você entenda o básico para conseguir acompanhar essa série. Tá certo? Se você tiver algum comentário, eu faço os vídeos baseados nos comentários também. Então pode colocar aqui, que eu sempre leio. Então vamos lá, pessoal. Aqui ó, eu vou desenhar duas tireoides e vou explicar como é que ela se regula e como que o hormônio, ele funciona. O que que ele faz no corpo, tá certo? O que que acontece na Tiroidite de Hashimoto? Então primeiro, que a tireoide normal, sem a Tiroidite de Hashimoto, ela funciona assim. Primeiro, a gente tem a hipófise que controla alguns órgãos à distância, dentre eles a tireoide. Então a hipófise aqui, alguns médicos e artigos, eles chamam isso de cérebro, que é o sistema nervoso central. Mas aqui a gente vai lidar com a hipófise, mas ela fica no meio do cérebro. Então tem aqui a hipófise, que percebe os níveis hormonais do corpo e ela secreta um hormônio para estimular a tireoide a produzir o T3 e o T4. Esse hormônio é um hormônio tireoestimulante, que ele é chamado de TSH, tá certo? Se você faz exames periódicos ou tem a tireoide de Hashimoto ou algum tipo de hipotireoidismo, você está acostumado com esse TSH aqui. Então quando o médico pede o TSH, é isso que ele quer avaliar. Ele quer avaliar a função da hipófise, o que que o teu corpo está percebendo dos níveis hormonais. Então a hipófise, ela secreta o TSH e o TSH vai na tireoide, que é o formato aqui de borboleta, que ficou um pouquinho borrado. A tireoide, ela tem quatro paratireoides, então vou desenhar aqui também para ficar bonitinho. Tem o lobo direito, o ístimo e o lobo esquerdo e as paratireoides, que secretam o paratormônio, que é o PTH, que é responsável pelo metabolismo do cálcio. Regular os níveis de cálcio, que é fundamental para a vida também. Então o TSH estimula a tireoide a produzir seus hormônios, na maior parte o T4. E também ela produz aqui o T3, que é o metabólico ativo, que tem mais ação a nível de receptor das células. Esse T4 e T3 aumentam no sangue e quando eles estão aumentados, eles mandam um sinal para a hipófise, para o cérebro, para diminuir a produção do TSH. E assim o corpo, ele fica se regulando, a tireoide com o teu cérebro, com a hipófise. E você sabe o que significa o T4 e o T3? T4, o T se refere a um aminoácido chamado tirosina e o 4 é de 4 iodos, tá certo? Então para formar o hormônio da tireoide, o corpo ele precisa desse aminoácido, da tirosina e também de iodo. O iodo é fundamental para a síntese do hormônio da tireoide, tá certo? Depois eu vou entrar especificamente em alimentação e tireoide, mas você saiba já de início que o 4, você refere a 4 iodos, né? O iodo ele é necessário para fazer essa síntese. E quem faz a junção, tanto do iodo quanto da tirosina, né? Quem liga eles para formar o T4 é uma enzima que chama tireoperoxidase. A abreviação provavelmente você conhece, que é chamada de TPO, né? Então o TPO é a tireoperoxidase e ele junta o iodo da tirosina para formar o hormônio, né? Então esse TPO aqui, ele é fundamental e a patogênese, a doença do Hashimoto, ela envolve muito o TPO, porque é uma doença autoimune que o próprio corpo começa a combater e produzir anticorpos contra essa ligação aqui, tá? Contra o TPO, né? O que é esse anticorpo? É o anticorpo anti-TPO, né? Então você se faz acompanhamento do Hashimoto ou se você quer informação, você sabe é que esse exame, o anti-TPO, vou escrever aqui, anti-TPO, ele mede a sua autoimunidade contra a tireoide, que é o seu próprio corpo, fazendo o quê? Impedindo a ligação do hormônio, né? Então o anti-TPO, ele vai lá e bloqueia o TPO. Logo, você não consegue formar o hormônio. Então a fisiopatologia, né? Fisiopatologia, assim, digamos assim, como a doença funciona, o Hashimoto, ele funciona baseado na autoimunidade, que é o anti-TPO, bloqueando a formação do hormônio. O corpo percebe isso e pode começar a aumentar o TSH, tá certo? Então a tireoide, de maneira normal, ela funciona assim. No Hashimoto, você tem uma autoimunidade que bloqueia essa formação de hormônio. Existe outro anticorpo, além do anti-TPO, que ele reage contra a tireoide, que é chamado de anti-tireoglobulina, né? Anti-TG, a gente abrevia, que ele também pode estar aumentado na tireoidite autoimune, que é o Hashimoto.